Outro caso inusitado na região, presta atenção, quem era só aí, um funcionário público foi agredido por ter recolhido uma égua encontrada em via pública. Ó, segundo informações, o dono do animal atacou a vítima, é, de forma violenta. Uai, Fantone, tem esse negócio, né, o poder público, quando vê o animal na via, tira, recolhe pra levar pra um pátio, pra um pasto, né? Exatamente porque o animal pode provocar acidentes até gravíssimos, como a gente já mostrou aqui. Mas nesse caso aí, o proprietário ficou ofendido e partiu pra agressão, né, Fantone? Boa tarde. Boa tarde, Nicometto, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicometto, saiu ontem do hospital São Vicente de Paulo em Araçuaí, o funcionário da prefeitura, ele presta serviços à prefeitura no recolhimento de animais em situação irregular na cidade. Nesse caso, uma égua que foi encontrada no meio da rua em condição irregular, esse animal foi recolhido. Detalhe, isso tem três meses que esse animal foi recolhido. E aí, o dono do animal ficou insatisfeito com essa situação e prometeu que iria tirar satisfações a respeito disso. Só que ele encontrou com o funcionário da prefeitura, que estava em uma mercearia, conversando com amigos, e ele começou a agredir esse funcionário a golpes de pau e faca. A mulher da vítima, ao perceber, a companheira da vítima, ao perceber que ele estava sendo agredido, tentou interferir, também foi agredida. Temos as imagens dos dois agredidos. E aí, o que aconteceu? Aí entrou a turma do deixa disso, conseguiu apartar a briga e o cidadão, o suspeito, fugiu do local. A vítima foi encaminhada, as duas vítimas foram encaminhadas ao hospital para atendimento. E a polícia foi atrás dos suspeitos, conseguiu prender o suspeito e levá-lo para a delegacia. Na delegacia, ele contou que ficou insatisfeito com o recolhimento do animal dele e foi tirar satisfações com o funcionário. E assumiu. Mas ele diz o seguinte, que ele não agrediu, não. Que ele tem como provar. Ele disse na delegacia que tem imagens que vai provar que isso tudo é um engano, que ele está sendo injustiçado. Bom, vamos por partes. Ele foi ouvido na delegacia, colocado em liberdade. Nós tentamos contato com o delegado de Araçuaí para saber como é que estão as investigações desse caso. E nós vamos prometer novidades para as próximas horas ou os próximos dias de comércio. A prefeitura de Araçuaí informou, através de nota, que tem conhecimento do caso, que o funcionário agiu corretamente, está dando todo o suporte a ele, todo o suporte a ele e a companheira dele, que foram agredidas por esse cidadão. E também vai cobrar da delegacia uma resposta consistente e contundente para essa situação. Funcionário público agredido por conta da sua ação é crime. Existe um crime específico para isso. E, além dessa questão de lesão corporal, poderia ter sido uma situação mais grave. Então, tudo isso vai ser investigado no Comércio. Nós tentamos localizar o suspeito por essa situação, mas não conseguimos ainda acesso às informações, ao telefone de contato dele. Mas fica aberto o espaço para que ele se manifeste, assim como ele fez na delegacia, dizer que foi injustiçado, que está sendo injustiçado e que tem imagens que podem provar a inocência dele. Então, agora é esperar que esse funcionário possa se recuperar. Há cinco anos que ele presta serviços à prefeitura no recolhimento de animais em situação irregular. E fica ainda em Comércio, uma orientação que as pessoas não façam isso. Não tome esse tipo de atitude com relação ao funcionário humilde que presta serviços à prefeitura e recebe esse tipo de resposta, esse tipo de tratamento por parte do cidadão que paga os impostos, mas tem também responsabilidades, não é, Comércio? É, Fão Antônio. Primeiro, porque é um ser humano, né? Segundo, porque ele está investido na autoridade ali, enquanto funcionário público responsável, que é o município, ele tem esse poder de polícia administrativa, né? Para tomar essas medidas e o funcionário está só cumprindo a ordem, né? É, não pode partir para a agressão, mas o rapaz alegou lá que vai provar que não é nada disso, é lá na justiça que ele vai provar o que é e o que não é. E você repercute isso, qualquer coisa chama a gente sobre esse assunto. Fantônio Peço, daqui a pouco ele está de volta. Sempre tem algo do Jequitão e do Mucuri, né? Por isso que nós temos lá a dupla dinâmica, Fantônio Peço e Vitor Cui.